O Cruzeiro conta com um jogador que chegou este ano e já caiu nas graças da torcida. Nós fomos conversar um pouco mais com o Meia Rodriguinho, que é direto a Paula Abranches. Traz aqui o Rodriguinho falando no bloco de esportes com o Mauro durante a semana. E agora a gente teve uma prosa um pouco maior com o Rei Driguinho, como a própria torcida do Cruzeiro Dias. Roda o Rodrigo Dias aí, vai! Ele é potiguar, mas devagarzinho, como um bom mineiro, vai conquistando um espaço no time de Mano Menezes e no coração da torcida cruzeirense. Rodrigo Eduardo Costa Marinho, o Rodriguinho, bicampeão brasileiro pelo Corinthians e que depois de uma curta passagem pelo futebol do Egito, voltou ao futebol brasileiro para defender o Cruzeiro. Rodriguinho, a gente vai fazer um desafio com você hoje. A gente separou sete perguntas para o Rodriguinho responder. Ele está com as fichas aqui na mão e ele vai ter pelo menos o direito de escolher a ordem dessas perguntas. Com exceção da sétima, que vai ser a última pergunta, é uma pergunta especial para ele. E a gente vai então te dar o direito de começar escolhendo aí a ordem das perguntas, Rodriguinho. Então tá, então vamos começar pela sexta. Pela sexta? Então vamos lá. Música, samba ou rap? Samba. Mas tem um rap que mexe com o Rodriguinho, que faz ele recordar a própria trajetória. Projota. Quero uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei. Vários migs disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Projota tem várias músicas maravilhosas, são músicas que eu escuto bastante para jogar, para me concentrar nesse jogo. Tem uma música especial que chama Moleque de Vila. É uma música que me traz uma paz e que me faz relembrar muita coisa. Oi, vamos para a segunda então, qual que você vai escolher? Escolhi a terceira, né? Vamos de número três. Natal ou Belo Horizonte? Natal, né? Natal? É o meu lugar, né? Minha terra, onde que eu nasci. Muitos amigos, mas lógico que também tem um carinho especial para o BH. Eu vou escolher a número dois. Ok, número dois. Essa aqui também é tranquila. Comida, gente. Estrogonofe ou camarão? Estrogonofe, né? O jogador do Cruzeiro é alérgico a frutos do mar e já passou mal durante uma partida. Foi um jogo contra o Barcelona, né? Eu estava pelas categorias de base do ABC de Natal e acabou que no almoço antes do jogo eu acabei comendo polvo, se eu não me engano. E durante o jogo comecei a ter uma reação alérgica muito forte e os jogadores do outro time ficavam me olhando espantados, né? Porque eu comecei a ficar todo vermelho, a inchar o rosto e acabei saindo do jogo. Perdi uma grande oportunidade na minha vida que eu não queria, mas acabou tudo dando certo depois. Vamos para a quarta pergunta. Qual que você escolhe? Quarta pergunta. Você já falou. É isso aí, número quatro. Número quatro, então. Café ou chá? Café, café, sem dúvida. Adoro um cafezinho, viu? Para jogar, para treinar, depois do almoço também. É verdade essa história que você toma café até no treino? No treino não, durante os jogos, no intervalo? Durante os jogos, durante os jogos. A gente trouxe aqui então para vocês um cafezinho, deixa eu preparado aqui, ó. Número? Escolhi a primeira. Primeira, então? Ah, essa é fácil. Pelé ou Maradona? Ah, Pelé, né? Sem dúvida. Pelé tem jeito brasileiro, né? E além de tudo, é o maior jogador da história, indiscutivelmente. Então, essa aí não tem nem o que pensar. Pelé foi rei. Rei Driguinho? Que história é essa? Ah, isso aí foi um apelido que acabou surgindo, né? Foi uma fase muito boa que eu tive no Corinthians e surgiu esse apelido e deu continuidade, né? Bacana, mas nunca me comparando com o maior rei, né? Última pergunta agora, antes da pergunta especial. Essa vai ser mole de responder. Tite ou Mano Menezes? Sobrou a quinta, né? Aqui, ó. Essa aí tá bem complicada, viu? Não tá nada fácil. Os dois são excelentes treinadores, né? Jamais eu posso falar que um é melhor que o outro, né? Eu fico em cima do muro. Essa aí eu não vou responder pra vocês, não. Mano Menezes é o atual técnico de Rodriguinho no Cruzeiro. Já Tite foi quem levou o meio campo para a seleção brasileira pela primeira vez. Tite foi muito importante na minha vida, né? Foi quem me deu uma chance no Corinthians, me levou de volta, me levou à seleção brasileira. E o Mano também agora, trabalhando com ele mais uma vez. E adorando o trabalho que ele tá fazendo aqui, tá deixando a equipe muito bem. Esperamos que seja mais um ano glorioso aí pro Cruzeiro. Bom, chegamos então à sétima e última pergunta. Pergunta especial, então, pro Rodriguinho. Rodriguinho, Libertadores ou Brasileirão? Libertadores. Cheio de moral com Mano Menezes e com a torcida Celeste, quer ir ainda mais longe na temporada. É, vai ser nossa luta esse ano. Esperamos que, com o nosso trabalho forte, tudo possa dar certo. Rodriguinho, muito obrigado, então, por ter aceito o nosso desafio. Deixa um recado, então, pra torcida do Cruzeiro, pra quem gosta do seu futebol. Gente, primeiro, obrigado pela recepção que eu tive, né? E o que eu posso prometer aqui é muita entrega, muita luta, pra que esse ano seja um ano de glórias, como tem sido esses últimos anos, né? Espero poder fazer parte de tudo isso, deixar meu nome cravado aqui também. Pois é, e o Rodriguinho sabe, ele tem essa consciência, essa ciência, que um jogador só fica gravado na história de um clube através de conquistas. Através de conquistas, não tem que levantar caneco. Só o Mineiro não basta pra esse time do Cruzeiro, não, tá? Esse time do Cruzeiro tem que exigir mais, porque é um time muito caro, tá jogando muita bola, tá jogando muita bola. Então, você espera muito mais do Cruzeiro do que um título estadual, caso, caso, né? Consiga superar o Atlético nessa decisão do Campeonato Mineiro. O Rodriguinho tá jogando demais, assim como o Marquinhos e o Gabriel, e por incrível que pareça, né? Eles se deram tão bem nesse time do Cruzeiro, o Mano achou um lugar pros dois, é tão bem achado, como se diz, que ninguém tá sentindo falta do Thiago Neves, né? Que era o TN30 na temporada passada, na temporada passada e hoje é o TN10. Que coisa, hein? Boa sorte aos clubes, ao Cruzeiro Atlético e aos torcedores também. E sossego, viu, gente? Será que dá pra gente ter uma final de Campeonato Mineiro em paz? Será que é possível? Tomara, né?